Olá pessoas! Então, eu sou Mariana, do blog do Two Sides, e hoje a gente está trazendo aqui um vídeo continuando sobre a conversa de saúde mental. Trouxe minha prima e psicóloga para conversarmos um pouco sobre as atribuições do psiquiatra e do psicólogo, suas diferenças e suas intersações. Então, como eu já falei, meu nome é Mariana, sou médica residente do segundo ano de psiquiatria. Essa é Jéssica. Eu sou Jéssica, sou prima de Mariana. Meu nome é Jéssica, eu sou psicóloga, sou também mestranda atualmente. Já estou na clínica um tempo e há uns 5 anos eu estou mais para a área jurídica, na verdade, mas sempre com esse atendimento ao público também. Então, eu acho interessante essas duas vieses. Exato. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é a questão das diferenças. Primeiro da formação. O psiquiatra, ele primeiro faz medicina por 6 anos e depois presta a prova para a residência em psiquiatria. Na residência de psiquiatria, você tem contato com matéria de psicopatologia, psicofarmacologia, rótulos ambulatórios específicos, prestando atendimento aos pacientes. E tem algumas matérias, assim, pinceladas de psicoterapia, mais para a gente entender justamente, porque, na verdade, ao contrário do que muitos pensam, o psicólogo e psiquiatra trabalham muito juntos. Então, é bom a gente ter conhecimento, assim, um pouco de como é que funciona para poder encaminhar e vice-versa. Sim. Lá na psicologia a gente faz 5 anos de graduação em psicologia e depois disso a pessoa pode fazer uma residência na área hospitalar ou em algumas outras áreas que existem. Saúde mental, enfim, em algumas outras áreas. Ou pode fazer, enfim, como todas as outras profissões, especializações, especialização em clínica, enfim, é um campo bem amplo. Tem várias vertentes, né? Psicanálise, terapia com a mentira comportamental... Não é uma só área da clínica. Existem várias teorias, várias abordagens. E vocês também têm essa questão na faculdade de atendimento ao público. Sim, existem serviços, né, de psicologia dentro das próprias universidades, que são formas dos próprios alunos de graduação estarem em contato com esse público. eles têm a orientação de um professor, um professor com experiência na área clínica, da abordagem que o aluno escolher, e vai estar orientando ele nesses atendimentos. Então é uma experiência muito rica, eu aconselho bastante. Eu peguei um caso, peguei uma matéria em que a professora me orientou bastante, e isso fez uma diferença muito grande depois quando eu fui, inclusive, procurar estágio fora da universidade. Essa é a questão de ter contato prático, né? De ter contato prático com os casos dentro da universidade. Sob essa orientação do professor me ajudou a pegar estágio também, mas fora da universidade depois. Isso é uma coisa que eu acho que é importante, assim, lá, por exemplo, a gente sente muita falta de ter um apoio de psicólogos também, né, para vários pacientes, você vê que precisaria das duas coisas juntas. Inclusive, isso foi uma das perguntas de um dos nossos seguidores. Se todo paciente que é acompanhado pelo psiquiatra é acompanhado pelo psicólogo e vice-versa. Então, assim, na verdade, não tem essa generalização, né? Há casos e casos. Não é obrigatório ser acompanhado pelos dois. O que acontece, na maioria das vezes, é que um outro profissional sente a necessidade de juntar forças para aquilo. Então, vou dar um exemplo, assim, bem TOC, por exemplo, né? O psiquiatra faz o diagnóstico do TOC. Ele responde à terapia farmacológica, mas a questão da psicoterapia é muito importante. A gente também tem nível A de evidência. Então, o paciente podendo fazer as duas coisas vai ser melhor. Sim. É uma experiência na área jurídica. Inclusive, a gente encontra isso em alguns casos de pessoas atendidas juridicamente, que não são nem pacientes necessariamente, mas que a gente vê que existe ali algo, além do próprio caso jurídico em si, que levou ela à justiça, existe algo aí da saúde mental mesmo dessa pessoa que seria interessante que seja encaminhada a um psiquiatra. Então, até com meios judiciais, a gente pode estar fazendo esse encaminhamento para o CAPES, às vezes. Então, é realmente uma união de forças para que essa pessoa possa estar bem no convívio social mesmo, né? E, assim, uma coisa que também, assim, desmistificar, né? Não existe essa coisa, assim, de que a psicóloga trata casos leves e psiquiatra casos difíceis. Isso não é a regra. Porque já aconteceu, uma paciente minha chegou lá, assim, super chateada, porque o médico tinha encaminhado ela ao psicólogo. E ela estava dizendo assim, mas meu caso é grave, eu tenho depressão grave, não é psicólogo. Aí eu tento explicar assim, não, ele não está dizendo que seu caso não é grave, nem nada do tipo. Ele está dizendo que você precisa fazer as duas coisas juntas. Porque ela, em específico, tinha uma questão, assim, familiar muito complicada. Que não ia adiantar remédio nenhum se isso não se resolvesse, né? Então, assim, isso é uma coisa que fica muito no imaginário, né? Essa questão, ah, uma coisa caso leve, outra coisa caso grave. E não é bem assim. Vai muito da... É isso, né? Desse conjunto de coisas, assim. Na psicologia, muitas vezes, os casos mais graves, mesmo assim, a gente ajuda secretariando essas pessoas. Ou auxiliando elas como elas podem gerir as próprias vidas dentro dos limites delas. Ou, enfim... Existem demandas específicas para a psicologia e demandas específicas para a psiquiatria. Por isso que a gente sempre atua junto. É, exato. Sempre não. É bom que isso atua junto. É bom, exato. É ótimo, na verdade. Assim, claro que é como qualquer profissão, né? Tem bons psicólogos, bons psiquiatras, ruins. Enfim. Então, uma pergunta que também já me fizeram é isso, assim. Você indica psicólogos ou contraindica? Sim, né? Sim. Se, por exemplo, o paciente está sendo acompanhado por ambos e está tendo uma discordância, eu acho que a primeira coisa é um conversar com o outro. Então, quando tem esse diálogo, é ótimo. Tanto para os profissionais, principalmente para o paciente. Porque, às vezes, isso é muito comum. O paciente conta uma coisa para um, conta para o outro. Sim. Ou, né? Enfim, é. Os ambientes terapêuticos são diferentes. É, exato. A finalidade da psicoterapia é uma finalidade. É, exato. E aí, exato. Aí, um dando o seu parecer para o outro, nossa, esclarece muita coisa. Geralmente, né? Mas também, às vezes, acontece de as coisas não estarem batendo. Então, aí, nesses casos, você tem que respeitar a autonomia do paciente e explicar. Olha, não estou concordando. E aí, enfim, o paciente vai decidir o que é que ele faz. Mas, em geral, a junção é benéfica. Principalmente quando tem esse diálogo, assim. Eu acho que essa pergunta... Favorece bastante ao paciente. É. Exato. Principal interessado. É. Assim. E, assim, também com relação ao tipo de terapia que você vai indicar. Por isso que a gente tem um pouquinho, né? Dessas coisas. Porque, às vezes, é... Por exemplo, agora está sendo muito divulgada a questão da terapia dialética comportamental para pacientes que têm esses comportamentos autolesivos. Então, é importante para esse cadra saber um pouco do que se trata para poder indicar a pessoa também para a terapia certa, assim, digamos. Que vai ter mais... Que tem mais nível de evidência. É. Também, né? Às vezes, vocês, tipo, atenderem um paciente e vocês estarem, assim... Ele traz como uma demanda, mas perceber que precisa de alguma coisa, assim... Diferente. É. Que não apenas a psicologia vai responder. É. Precisa de intervenção, mais vezes, medicamentosa para que esse paciente possa ser organizado de uma forma diferenciada. Vai depender do caso a caso, né? É. Exato. Isso é interessante também que o psicólogo saiba o que o psiquiatra faz para que a gente possa estar podendo encaminhar, possa estar podendo saber qual é o meu limite enquanto psicóloga e em que momentos eu devo estar realmente encaminhando ao psiquiatra. Isso. É. E existe algum meio em que possa facilitar essa comunicação entre o psicólogo e o psiquiatra de entender a atuação do outro? Existe alguma, falo no sentido assim, instituição que possa estar integrando, né, a psicologia com a psiquiatria? Não sei se é de conhecimento. Mas, assim, eu tive contato com os psicólogos que estavam fazendo a residência lá, né, no MUT. Então eles também acompanhavam os pacientes. É mais a questão prática, né, que na prática... Exato. Isso na prática e na busca do profissional mesmo, de procurar, assim, se inteirar do que é que tá acontecendo a nível de saúde mental. É. Se você trabalha com isso, você procurar saber realmente quais são... o que é que tá na rede de apoio ao paciente, o que é que pode estar nessa rede, que tipo de atendimento eu tô fazendo e que tipo de suporte esse paciente pode estar tendo. 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 Eu acho que é bem nesse sentido, assim. Por exemplo, no âmbito jurídico eu preciso saber o que um psiquiatra faz, mas eu também preciso saber de outras coisas que existem em uma rede de apoio maior. Então eu acho que é muito nesse sentido. Acho que basicamente é isso, assim. Se tiver mais alguma dúvida, mandem mensagem pra gente. Que aí faz outro vídeo. É. A gente faz outro vídeo. Acho que a mensagem final é que... Eu acho que são duas áreas afins e que quanto mais se unirem melhor, né? Tirar essa coisa da cabeça de que são inimigos ou que um... Um é pra casos leves, outros pra casos graves. Não tem nada a ver. Na verdade, quanto mais... Tipo assim, antes eu não tinha nem tanta noção, assim, de como é diferente a área de outros. Apesar de ser muito parecido, né? Tem algumas peculiaridades que não... Não vejo, assim, uma coisa ameaçando a outra. Não sei. Mas eu acho que muito precisa da prática. Eu acho que ambos tinham que ter mais contato na prática pra poder justamente observar isso, né? E ir quebrando esses... Esses preconceitos, assim. Então é isso, galera. Obrigada por assistirem ao vídeo. Espero que tenham gostado e tirado dúvidas. E se tiverem mais dúvidas também, por favor, fiquem à vontade. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.